Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com uma folha que vocês já estão adivinhando aí, que tá escrito aí Como fazer um aviãozinho de papel, o que você precisa, claro, de uma folha Folha branca, preta, pode ser colorida, ou pode ser também, e você também precisa de tesoura E também pode ser colorida, rosa, roxo, então eu quero que você quiser fazer o seu Ou você pode pintar, eu não vou pintar, vou deixar ele branco Aí você precisa de uma tesoura, ó, tá vendo como ela corta? Ela corta em linha, ó Pode ser qualquer tesoura, é pra fazer só os detalhes Aí eu vou encostar aqui, e já vou aparecer Agora vamos começar Você pega a folha, você dobra ela ao meio, aqui Ela tá assim, você vai ter que dobrar ela assim, não assim Assim Aí você dobra Bem na linha certa, ó Dobre aqui assim, não pode deixar Nenhum Pra que você, tá? Dobrei, mas fica assim Nem que tem um livrinho com pelo Fala boa, cabelinha! Tá, cabelinha Ó, aí fica assim, né? Você vai abrir de novo Ó, você vai deixar aberto assim Aí depois você vai dobrar na linha, bem na linha Fazer, calma aí que eu já vou mostrar pra vocês Assim, ó Assim, ó Tipo uma casinha Viu? Aí você dobra de novo Bem onde é que estava Ó, tá vendo? Ficou assim Bem na linha certa Ó, ficou assim Aí você pega o papel, ela, você abre mais ou menos Lixeira Aí você pega a asa dele, essa parte aqui E você dobra Assim, assim, ó E faz a mesma coisa com o outro lado Tem que ser as duas na mesma posição Vai ficar um pouquinho Aí vai ficar, ó Tipo aqui a carinha do cachorro E aqui as orelhão, tá? Aí você abre E ele fica assim, aí Você vai ajeitando e ele fica assim Mas Juliano, como é que a gente fez os detalhes? É claro, com a tesoura que eu falei pra vocês O que que eu vou fazer? Você pega Eu vou ensinar alguns detalhezinhos Aqui, tá vendo? Aqui, ó Aí eu vou cortar aqui Não corta tudo, gente Só deixa mais ou menos Eu quero um pouquinho Agora tá legal Assim Assim, ó Aí eu cortei aqui 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 E aqui Aí que você não precisa depois Você vai pegar ela de novo Você vai cortar aqui assim Aqui, ó Essa bundinha dela Essa parte aqui Não, essa parte aqui Não Sai tudo Não Mas pode cortar aqui assim 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 Mas se você fizer muito no centro Daqui Ele não vai voar Aí por isso que eu vou fazer aqui na bunda Que não faz Que não tem nenhum problema Aí você deixa fichinhas Pra ficar legal, né? Umas fichinhas aqui Entre a bunda Vai fazendo as fichinhas Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Assim, ó Fichinhas assim Viu? E assim E assim fica o nosso avião Não sei se ele vai voar direito Por isso que tem que ser uma folha durinha Aí ele não cai assim direto Mas eu vou lançar ele Aqui Se ele voar É sorte É caso que ele não tá voando Por causa que eu tô com um ventilador ali Ele voou, gente Caso o vento Maravilha Tá? E assim que se faz o seu avião de papel Não se inscreva De se inscrever no canal do meu irmão E no meu canal E não se esqueça de dar aqueles likes Que eu adoro E não se esqueça E não se esqueça de Olhar todos os meus vídeos Solta lá a abertura Tchau, gente